bom dia galera tô aqui gravando mais um vídeo para o nosso canal gente e aproveitando essa manhãzinha de sol choveu bastante e hoje o sol tá aparecendo é o boi da carroça né trabalho com ele e aqui gente é um é um córrego só que esse córrego secou e aí ele secou e a gente quando a água foi se retirando a gente plantou umas macaxeiras mas vou mostrar para vocês é o que aconteceu com as minhas macaxeiras elas já estão na época da colheita e aí aconteceu os pobres com elas vou mostrar para vocês mostrar de perto e tá acontecendo o que aconteceu e se eu deixar elas aí ainda vai acontecer cada vez mais viu pessoal acompanhe o vídeo se não é inscrito se inscreva no canal deixe os comentários compartilhe este vídeo para outras pessoas que o pessoal possa ver meu trabalho muito cântico dos pássaros aí rolinhas o rupião então pessoal tô chegando aqui na área das macaxeiras e vou mostrar para vocês aí então as bandeiras linhas das macaxeiras mostrar para vocês o prejuízo né que o peba tá fazendo aqui na caixa de aqui pessoal essas macaxeiras estão tudo danificado pessoal aí para você ver aí ó mostrar mais para cá um pouquinho olha os troncos das macaxeiras já foram tudo comida as batatas é um barco nos dois balcões de macaxeiras mas o peba já acabou pessoal dificilmente tem algum alguma mandioca zinho aí ó pessoal aí olha aí essa levada que eles fazem para comer as mandiocas mostrar aqui pessoal aqui dentro deixa esse pau aqui ó para você ver ó praticamente não tem mais nada aí foi arrancado e já comeu as mandiocas e já comeu as mandiocas todas e já comeu as mandiocas todas tá aqui mais uma aqui ó olha aí é um grande estrago mais este daquele já comeu as mandiocas também fez até uma moradia aqui dentro pessoal aí mais mais um pau comido todas as mandiocas já foram comidas estragadas pessoal olha aí olha olha aí olha aí só para vocês uma quantidade ensina e o minutos que tá menino comidas às mandiocas passam os dias sem vir aqui eu fiz a limpeza dela passei um city do abus e vinha aqui quando vim aí fiquei decepcionado allein o estrago que eles fazem aqui pessoal e vou arrancar as mandioca e vou colher e vou colher as mandioca e vou plantar em outra área e vou mostrar para vocês aí bem direitinho a quantidade de mandioca que não tem mais mandioca uma terra tão boa, produtiva mas aqui o peba tem peba demais pessoal ninguém consegue plantar batata rama de batata não consegue plantar maracaxeira do mesmo jeito até as mandioca a gente conhece mandioca braba que faz farinha eles conseguem destruir também pessoal tá aí pessoal as mandioca tudo de fora já comeu pessoal tá aí a quantidade de pau de macaxeira que eu arranquei pessoal aí é muito pau viu muitas plantas e essa daí nem consegue conseguir tirar uma mandioca boa perfeita tudo com medo tudo estragado ele vem e come danifica as mandioca e o que não come é a pude dessa pessoal já tem mandioca pude aqui pessoal isso aqui é mandioca pude faz bastante tempo que ele vem aqui pra você ver viu aí como tem mandioca mas felizmente foi tudo de água abaixo aí não tem como eu colher nenhuma mandioca dessa aí restam os paus ali em pé olha se dá pra mim tirar algumas macaxeirazinha viu tem mais lá tirada lá derrubada a mesma coisa tá aí galera ainda deu pra mim tirar este baldinho e sobrou pra mim viu tá aí ó o resto das macaxeiras estão tudo é perdida pois é gente até o próximo vídeo se Deus quiser fico todos com Deus até mais